Música Música Com mais investimentos do governo federal e um plano de ações integradas, os índices de criminalidade no país caíram nos primeiros 10 meses do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Para comentar os resultados e outras ações da área, a Voz do Brasil recebe o ministro em exercício da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli. Vamos acompanhar. Os índices de violência no Brasil tiveram queda nos primeiros 10 meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Vamos falar com o ministro em exercício do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli. E vamos falar também sobre o aplicativo Celular Seguro, que bloqueia o telefone perdido ou roubado. Com a iniciativa, em uma semana, mais de 5 mil celulares foram bloqueados. Boa noite, ministro. Boa noite. É um prazer imenso conversar com todos que nos ouvem aqui na Voz do Brasil. Ministro, vamos começar falando sobre a redução dos índices de violência no país. Foram avaliados 28 indicadores. O que a gente pode destacar desse resultado? Olha, esse resultado é muito expressivo, principalmente porque nós estamos tratando do primeiro ano do governo. Nós tivemos redução do número de mortes violentas intencionais, que dessa redução, até o final agora do mês de dezembro, a nossa expectativa é que chegue a 6%. Nós tivemos redução de homicídios, de latrocínio, de roubo de carros, de roubo de cargas, de feminicídios. Então, foram reduções em todos os índices, como consequência do trabalho que nós fizemos ao longo do ano. Veja, no primeiro dia de governo, o presidente Lula assinou um decreto acabando com o liberô-geral da venda de armas no Brasil. Todo mundo acompanhou o que aconteceu nos últimos quatro anos, uma bagunça. Era o liberô-geral. Qualquer pessoa podia ter 30 armas, podia ter armas, enfim. E a redução, essa revogação que o presidente Lula fez, criando critérios rígidos para que a pessoa possa ter uma arma, trouxe consequências objetivas, provando que mais arma não significa mais segurança. Muito pelo contrário, a gente reduziu as armas e, ao reduzir as armas, reduziu todos os índices de violência do Brasil. Agora, ministro, os indicadores estão sendo apresentados com base no número de vítimas e não apenas de ocorrências. O que isso representa e qual o impacto para a segurança pública de estados e municípios? Veja, isso são vidas salvas, concretamente. Quando a gente fala de quase 6% de redução das mortes violentas e intencionais, a gente está falando de pessoas que deixaram de morrer, pessoas que foram salvas. Esse não é um trabalho, claro, apenas do governo federal. A política de segurança pública, a gente tem insistido nisso, é no SUSP, a gente tem insistido no SUSP, no Sistema Único de Segurança Pública. Envolve desde o guarda municipal, que está lá na cidade, passa pela polícia militar, pela polícia civil, pela polícia rodoviária federal, pela polícia federal, pela Força Nacional. O nosso desafio na segurança pública é integrar todos esses agentes para que, de forma coordenada, baseada em dados, em evidências, em informações objetivas, a gente consiga planejar, agir com inteligência para reduzir esses índices. Política de segurança pública não é sair por aí dando tiro a esmo, afetando, acertando inocentes. É agir com inteligência, com planejamento, como a nossa polícia federal tem feito, que agora acabou de prender o líder de uma organização criminosa no Rio de Janeiro sem dar um único tiro. É assim que se faz segurança pública. Mudando de tema agora, vamos falar de segurança na Amazônia. Em novembro foi lançado o programa para combater o crime na região. Quais são as principais ações previstas nesse programa, que é chamado de AMAS, e significa Amazônia, Segurança e Soberania? Olha, esse é o maior investimento em segurança pública da história da região amazônica. A gente está falando de 2 bilhões de reais. Serão 1,2 bilhão de reais do Fundo Amazônia, já aprovados pelo Fundo Amazônia, com apoio da ministra Marina Silva, do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Um plano ousado para a região amazônica, que serão mais 800 milhões do próprio ministério. E nós vamos instalar 34 novas bases de segurança na Amazônia. 28 bases terrestres e 6 bases fluviais. Você sabe que na Amazônia, boa parte dos crimes acontecem pelos rios, que são as avenidas na Amazônia. Então serão 6 bases fluviais. Nós teremos um comando da Força Nacional em Manaus e teremos um centro de cooperação de polícia internacional também em Manaus. Por quê? Porque na Amazônia o crime não reconhece fronteira. Às vezes está no Brasil, atravessa para os outros países. Então será um centro de cooperação de polícia internacional na Amazônia. É um plano muito ousado. E aí envolve lanchas blindadas, helicópteros blindados, toda a tecnologia de monitoramento da região. A gente está muito confiante. A gente já teve um resultado expressivo esse ano, que foi a redução das queimadas na Amazônia. Reduzimos praticamente metade os índices de queimadas, de desmatamento na Amazônia. E com certeza, com esse projeto, a gente vai avançar ainda mais. Agora, ministro, nosso assunto agora é o aplicativo celular seguro, que foi lançado no final desse mês para ajudar a combater o roubo de celulares, de telefones no país. O senhor pode explicar como funciona e qual o balanço do programa até o momento? Quantas pessoas cadastradas e também quantos celulares já foram bloqueados? Olha, é muito simples. Você que está nos ouvindo, basta entrar no aplicativo, nas lojas, na Play Store, na Apple Store, e digitar lá celular seguro. Você baixa o aplicativo, é muito simples. Ou então, você pode fazer o seu cadastro também pela página www.celularseguro.mj.gov.br. Você entra lá, cadastra o seu telefone. É muito simples, os dados principais, o número do telefone. E se você quiser, você pode cadastrar uma pessoa de confiança. Por quê? Porque se você perder o celular, como é que você vai bloquear? Você pode fazer contato com alguém da sua confiança, e ela, se estiver cadastrada, pode bloquear em seu nome. O que acontece? Você foi roubado. Ou você liga para alguém de confiança, que você cadastrou, e essa pessoa bloqueia para você, ou você entra no computador, pela internet, e faz o próprio bloqueio. Na hora que você registra a ocorrência, esse arquivo vai imediatamente para a Anatel, que vai bloquear o aparelho através do e-mail, o número de identificação do aparelho, e vai para os bancos também, que vão bloquear os aplicativos bancários, te protegendo naquele momento de sufoco, que você foi furtado ou roubado. Agora, em janeiro também, as operadoras de telefonia passarão a bloquear o chip, o número do telefone, de forma que você fica protegido com um único clique. Até o momento, nós já temos mais de 900 mil pessoas que se cadastraram, e mais de 5 mil bloqueios já efetuados. Então, todo dia esse número cresce, cada vez mais pessoas aderindo. Então, é um mecanismo de segurança que a gente acredita que vai desestimular o roubo e furto de celular, porque veja se você, o ladrão vai roubar, um criminoso vai roubar o telefone. Se assim que ele roubar você bloquear, o telefone vai estar todo bloqueado. Para que ele vai roubar o telefone? Então, vai perder o atrativo desse delito. A gente acredita que ele vai reduzir, e também vai reduzir a possibilidade de receptação. Por isso a gente tem dito, não compre celular de origem duvidosa. Porque você vai comprar, ele vai parar de funcionar, e você vai jogar o seu dinheiro no lixo. Ministro, como você disse, qualquer pessoa pode inscrever na plataforma. Mas como é que é feita a proteção dos dados das pessoas? Olha, todas as empresas que aderiram ao projeto, e o próprio Ministério, com o auxílio da Advocacia Geral da União, está seguindo as regras, as normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu vi que circulou por aí uma fake news, de que isso ia ser usado como instrumento para o governo monitorar a vida das pessoas. Veja, isso é cascata, é mentira, não caia nessa. Você está com os dados protegidos, e com o celular seguro, você com um clique, se for roubado ou furtado, você rapidamente bloqueia o seu celular. Se todo mundo fizer isso, os criminosos vão parar de roubar o celular, porque eles vão saber, olha, não adianta, vai roubar, ele vai ficar bloqueado, e essa é a nossa intenção, fazer com que eles parem de roubar e furtar o celular das pessoas. Bom, nós conversamos com o ministro em exercício do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli. Ministro, muito obrigado aqui pela entrevista Voz do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade, foi um grande prazer poder conversar com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.